Esse é o Adão. Que Adão? Adão, meu namorado. Pérola quer proteger a amiga. É melhor você não encostar um dedo dessa sua mão suja na Eva, entendeu? Mas Eva está cega de amor. Você tá louca pra sair com meu namorado? Pois eu preferiria sair com um cachorro salmão, tá? Chega, Pérola! E se entrega a uma ilusão. Aham, pra onde você quiser. Terceiro capítulo de Pérola Negra, nesta quarta, quatro da tarde, no SBT. Pérola Negra